Como baixar e configurar a sua CNH digital em seu celular Nesse vídeo vou te mostrar como é fácil ter acesso a carteira de habilitação em seu celular E em caso de emergência você pode utilizar a sua CNH digital tranquilamente como documento oficial em todo o território nacional Legal né? Quer saber como instalar e configurar em seu celular? Então fique comigo até o final desse vídeo Mas antes já se inscreva aqui no canal, pois tem dicas e conteúdos como esse toda semana E também para me ajudar a atingir a meta de 35 mil inscritos Então vamos lá pessoal, estou aqui com meu celular Se você ainda não tem a CNH digital instalado em seu celular Procure na Play Store ou Apple Store a CNH digital Aqui em buscar, pesquise por CNH digital Carteira digital de trânsito E clique em instalar Agora, após finalizar a instalação da carteira digital de trânsito Clique em abrir Bem-vindo a CDT, carteira digital de trânsito Agora clique em entrar com o gov.br Agora o aplicativo solicita que você faça o login através da conta gov.br Esse login é utilizado em vários aplicativos do governo brasileiro Então pode ser que você já tenha cadastrado um login em outro aplicativo Identifique-se no gov.br Digite o seu CPF para criar ou acessar a sua conta gov.br Então pessoal, basta clicar aqui em CPF e digitar o seu CPF Se você não tiver uma conta criada, ele vai seguir o passo a passo e você vai criar uma nova conta Agora, se você já tem uma conta no gov.br Após você clicar em continuar, vai pedir uma senha Isso significa que você já criou uma conta no gov.br E talvez você não se lembre Então vamos lá pessoal Vou clicar aqui em CPF e digitar o meu CPF Clicar em continuar Digite a sua senha No meu caso, como eu já criei uma conta há um tempo atrás Ele pede a senha Então vou digitar a minha senha E depois clicar em entrar Aqui está pessoal, esta é a página principal da carteira digital de trânsito Onde aparece condutor, veículos, infrações, educação Clique então em condutor Informações do condutor Vai aparecer o seu nome, seu CPF, a categoria da sua CNH O estado, a data de validade e a data de emissão Clique agora em acessar CNH Você precisa baixar a sua CNH para visualizá-la Baixando a sua CNH, ela será gravada no seu dispositivo de maneira segura E você poderá acessá-la sem internet Clique então em baixar CNH Agora pessoal, caso seja a primeira vez que você esteja configurando a sua CNH digital Vai pedir para você informar os dados abaixo para adicionar a sua CNH digital Vai pedir o número de registro da CNH digital E o código de segurança da CNH digital Aqui do lado, nesse ponto de interrogação Clicando aqui, aparece um exemplo onde você consegue encontrar o número de registro Na sua CNH Então pegue a sua CNH E embaixo da foto você consegue encontrar o número do registro Como está selecionado nesse retângulo vermelho Agora pessoal, para você encontrar o código de segurança da sua CNH Clique aqui nesse ponto de interrogação O código de segurança vai aparecer lá embaixo da sua CNH Acima do UF Abaixo da data de emissão Esse número que está selecionado em vermelho É o código de segurança da sua CNH Digite então o número do registro da sua CNH E o código de segurança Após isso, clique em baixar CNH digital Já fiz um vídeo aqui no canal explicando como configurar a sua CNH digital Porém nesse vídeo eu explico o passo a passo Através da sua CNH física em mãos Utilizando o QR Code que aparece no verso da sua CNH Porém o aplicativo da CNH digital atualizou E agora em alguns casos ele não solicita mais o QR Code E sim um código de segurança Por esse motivo resolvi fazer esse vídeo Se por acaso com você o aplicativo da CNH digital solicitou o seu QR Code Veja esse vídeo aqui Agora pessoal, vai pedir para você cadastrar uma chave de acesso Antes de acionar o primeiro documento Cadastre uma chave de 4 dígitos para acessar futuramente todos os documentos Então coloque uma senha, uma chave de acesso de 4 dígitos E depois clique em cadastrar Se o seu celular tiver leitor biométrico Ele vai perguntar se você deseja utilizar o leitor biométrico Para desbloquear a carteira digital de trânsito No meu caso vou clicar em sim Você adicionou o seu documento com sucesso Deseja avaliar o aplicativo? Vou clicar em mais tarde E aqui está pessoal, a minha carteira digital de trânsito E meu celular Arrastando a tela para o lado Você consegue ver o verso da sua CNH Também é possível ver o QR Code Então é isso pessoal Eu espero ter ajudado vocês Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários E não se esqueça, já deixe seu like E se inscreva aqui no canal Abraço